Olha, tráfico de drogas, pós-selegal de arma, policiais da P2 em ação. Policiais da P2, equipe do Sargento Érico, durante a averiguação de uma denúncia no 181, avistaram dois jovens na rua Tadau Hira, que dispensaram algumas porções de maconha e crack lá no Franciscato. A dupla foi detida em averiguação de um mocó, onde eles frequentavam. Foram encontradas mais tabletes de maconha, pedras de crack, caderno com a contabilation do tráfico e dentro de uma meia fedida, um revólver calibre .38 com três munições. Os detidos são David Ferreira da Silva, 21 anos, aquele moreno escuro que apareceu, e o Diego Antônio Marcelino da Silva, 23 anos, ambos encaminhados à 10ª Subdivisão Policial, acusados do tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma. Portanto, aí, graças ao Disque Denúncia, o Sargento Érico e toda a sua equipe sempre ficam monitorando. Por isso que é importante você denunciar no 181, 197, você não precisa se identificar. Ah, mas eu liguei faz um mês. Calma. Calma que a polícia está monitorando. Lógico, lógico. A polícia está ali, né, a polícia velada, sem ali o uniforme, sem o carro com as características da polícia militar, é um carro descaracterizado, demora um pouquinho? Calma. Se você ligou no Disque Denúncia, tudo é anotado, você não precisa dar o seu nome, mas a polícia, com certeza, tem todas as anotações que você ligou para lá, e os trabalhos vão lentamente, às vezes muito rápido, porque às vezes dá tempo, né, Diogo, de pegar todo mundo lá no baile, né, sem sair da festa. Sim, e aí sim. E aí se encontra todo mundo numa paulada só, vai. Agora se demorar um pouquinho, calma, calma que a polícia chega lá.